Águas pastadas no rio É um sono vazio Não dá para acordar Águas das fontes calai Oh, ribeiras calai Que eu não vou para cantar Diz-me para o mar ao mar Deixem meus olhos secar Águas das fontes calai Oh, ribeiras calai Que eu não vou para cantar Águas das fontes calai Oh, ribeiras calai Que eu não vou para cantar Oh, ribeiras calai Que eu não vou para cantar Águas das fontes calai Oh, ribeiras calai Que eu não vou para cantar Que eu não vou para cantar Que eu não vou para cantar Oh, ribeiras calai Que eu não vou para cantar Que eu não vou para cantar Que eu não vou para cantar Aguas das fontes calai Que eu não vou para cantar